Fala traders olá meus amigos estamos aqui começando mais um Traders Room hoje como prometido para vocês vocês que me cobram aí desde metade de 2017 e eu fui adiando fui adiando fui adiando até que enfim eu consegui eu consegui trazer uma pessoa que é uma pessoa no meu entendimento uma das maiores entendedoras sobre bitcoins sobre criptomoedas já se tornou uma pessoa referência aqui no país muitos de vocês provavelmente que são curiosos sobre o tema já conhecem ele é trazer ele foi muito difícil estava mais fácil trazer o obama do que ele mas conseguimos está aqui o meu amigo fernando urch como é que fala é urch urch nunca acertava é melhor fernando só essa é sempre a parte mais difícil acertar o nome é e aí fernandão tudo bem tudo bem obrigado pelo convite para mim é um prazer estar sempre em programas assim falando sobre essa tecnologia esse ativo essa grande invenção que nós temos que é realmente fascinante né você veio preparado vamos lá bom antes de tudo vocês sabem vocês acompanham já o Traders Room há um bom tempo vocês sabem que esse quadro aqui a gente tenta sair um pouco da rotina dos traders né as pessoas milhares de pessoas que nos acompanham que sempre estão acostumados a poxa é compra de petro é venda de vale para onde vai a bolsa a gente sempre foge um pouco disso e tenta trazer um pouco de conteúdo educacional algo que vocês não estão acostumados a encontrar com tanta facilidade este é meu papel aqui eu digo isso para não quebrar expectativas de vocês porque eu abri enquete na minha página no facebook no instagram eu falei por isso que eu perguntei se o fernando está pronto porque o que tem aqui de pergunta e o que tem aqui de maçarico e aí é vamos seguir em frente tá então espero que vocês aprendam espero que vocês evoluam aí no seu conhecimento eu também tô muito feliz porque também boa parte das perguntas são minhas mesmo e vamos lá fernandão primeiramente eu quero que você comente como que você cai na nesse mundo como que você cai aí no no bitcoin especificamente bom pra mim foi uma foi por casualidade né eu hoje em dia eu já me considero um veterano desse mercado porque eu estou há quase cinco anos e olha já estou há cinco anos quando comecei a estudar pela primeira vez foi início 2013 e nesse mercado cinco anos são quase cinco décadas né cada dia é um aprendizado é uma loucura realmente é é muito fascinante mas eu fui fui por casualidade eu estava em 2013 escrevendo sobre investimentos com uma ótica um pouco contrária do senso comum e tinha um projeto de blog na época que se chamava o ponto base.com.br já está desativado e naquele momento teve um dos das instâncias de bolha ou de excesso de preço no bitcoin que foi de 200 de 60 dólares para 266 de volta para 60 e tudo isso no mesmo dia em menos de 12 horas e aquilo obviamente chamou atenção da mídia sempre vinha muita notícia e eu resolvi estudar para ver se tinha alguma coisa de interessante que já tinham me perguntado a respeito do bitcoin e eu até então por não conhecer eu até desdenhava isso é algo que eu aprendi e recorrentemente eu me forço a recordar esta lição que é ter humildade porque o que o bitcoin faz especialmente com os economistas é botar na cadeira sacudir ó senta aqui estuda entende porque realmente tem conteúdo isso aqui tem sustância e não é apenas um dinheirinho de internet de farmville que vai desaparecer é realmente uma revolução tecnológica e é preciso entender e desde 2013 então que eu quando entendi finalmente que deu aquele clique no cérebro que tenho certeza que para muita gente foi igual é a pílula vermelha do matrix você muda a visão e desde então que eu sou um fascinado e seguir estudando pesquisando escrevendo dando palestras cursos e agora estamos aqui na xp no grupo xp estudando sobre isso também para conseguir entender o que há de real nesse mercado oportunidades e reconhecendo que é um mercado novo legítimo muito legal e para você que não conhece acho que o fernando ele ele criou um canal até com esse intuito de levar conhecimentos é um dos poucos canais que ainda tem diferente de outros ativos de outros produtos é o canal do youtube eu vou deixar a descrição aqui no vídeo recomendo a todos vocês que assistam tem vídeos introdutórios até mais avançado hoje mesmo ele estava fazendo uma entrevista com alex van alex van van descente van descente eu vim assistindo até no caminho para cá falei para ele é um vídeo extremamente bacana ele que faz parte do etéreo em outro tipo de moeda digital que não vou entrar no assunto já até prometi para ele vamos focar no bitcoin senão é muita coisa é e eu quando fui atrás também ele comentou que era muito certo comentou sobre a humildade e eu também passei por isso que me acompanha sabe porque eu entrei no mercado em 2004 eu fui do pregão da bolsa de valores a minha vida inteira eu vivi convivi no mundo de traders eu já vi de tudo já passei por bolha limite de alta limite de baixa já vi algo não vale nada vale muito e algo que valia muito não vale nada e aí quando a gente começa a ver os preços e os valores a gente só foca naquilo nem as pessoas por que que você acha de eu entrar agora no bitcoin poxa quanto valia a cinco meses vou valer a x e agora vale 5x não entra mas como não e aí depois virou 10x e depois virou poxa alisson mas é por falta de conhecimento então muitas vezes a gente se apega ao preço e não se apega o fundamento que tem por trás foi aí que mais ou menos como você não com tanta especialidade eu comecei um pouquinho atrás acabei encontrando o teu livro a bitcoin na na era digital moeda na era digital foi o primeiro livro que eu li até um momento único também que pelo menos dá uma ideia recomendo a todos vocês também que tem a curiosidade para que vão atrás agora acho que algo que chama muita atenção eu vou tentar fazer um resumo dentro de tantas perguntas são muitas são similares porque tanta valorização fernandão porque porque é é esses fortes movimentos vamos focar por enquanto até o final de 2017 quando bateu 20 mil dólares é o que que você entende que leva é você acha que é entusiasmo demais é o que que você vê por para ter uma uma ideia clara sobre é esse valor tão exorbitante para uma moeda recente o para mim o principal por traz é realmente o o reconhecimento ou a maior percepção de que há algo inovador que é um ativo digital mas é um ativo real isso é algo que especialmente para velha guarda difícil de conceber de conseguir entender pô você não posso tocar como é que eu consigo verificar que é real não ser ele é um ativo real você consegue comprovar e verificar que ele é escasso isso é a primeira vez que a gente tem no mundo digital um ativo realmente escasso no mundo digital é justamente o oposto era abundância a possibilidade de reproduzir sem fim arquivos etc isso com o bitcoin não existe e essa percepção de que por ser um sistema que funciona na internet não tem fronteiras não pode ser parado porque é uma rede descentralizada peer-to-peer você consegue transferir para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo sim as taxas hoje hoje já não são tão mais baratas como já foi mas ainda assim é relativamente barato e com uma segurança incrível considerando que o o sistema eu falo do block change onde estão registradas todas as transações em mais de nove anos de operação jamais foi violado então não tem um caso sequer de fraude desvio de fundos em nove anos considerando que são 24 horas por dia 7 dias por semana todos os dias por ano isso é realmente sem precedentes só uma pausa aí é porque provavelmente quando você fala que nunca teve nenhuma fraude as pessoas vão falar mas espera aí eu já li que poxa foi hackeada alguma conta como make change numa numa corretora na coreia ou no japão então explica direitinho o que quando você diz que não teve nenhuma fraude explica essa separação que lá existe entre o block change e o block change exato então ou no o block change é a rede onde estão registradas o arquivo digital que é o livro contábil onde estão registradas todas as transações mas um usuário que ele tem uma carteira digital e ele tem a sua senha na carteira digital e o que a carteira guarda é apenas a senha não guarda nenhum bitcoins todos os bitcoins estão registrados no block change mas com essa senha você consegue assinar uma transação e transferir para outra conta então na carteira é o grande o grande a grande vulnerabilidade o ponto de atenção do usuário é saber guardar a carteira com segurança fazer backup das senhas e tudo mais que acontecia no passado e hoje em dia muito menos as exchanges são essas plataformas que são sites na internet onde pode comprar e vender com muita facilidade no bar no brasil temos diversas lá fora também essas exchanges elas guardam os bitcoins em nome dos clientes não é necessário que assim eu faço o cliente se quiser saca e bota na carteira dele mas como muitos acabam deixando na exchange ela precisa ter a sua carteira com muita segurança então imagine como foi no passado que foi a maior quebra de exchange que foi a mt gox no japão em 2014 até hoje a maior falência da de exchange que concentrava até 80 por cento do volume de transação no mundo inteiro as soluções de carteira que eles usavam eram rudimentares há relatos que o presidente da empresa guardava até uma boa parte de uma carteira de telefone imagina você guardar milhões de custódia de saldo de cliente no telefone então isso é esse era o problema então esses esses casos de ataques eram nas pontas nos nas exchanges ou no computador de algum usuário por algum mal ou algum vírus e não no sistema em si por isso que é preciso ter cuidado e saber usar com segurança a carteira saber ter uma carteira mais segura como carteiras em hardware fazer o backup das senhas para caso seja roubado um telefone ou até o hardware você consegue restaurar e blindar a sua carteira nesse sentido que é diferente o block chain e as pontas onde estão os usuários conectados no sistema legal a demanda por esse tipo de moeda focando exatamente no mercado do bitcoin cresceu demais é o bitcoin é com certeza em market cap tem um maior valor em relação às outras que surgiram depois do bitcoin porque que você acredita que o bitcoin é claro você primeiro são duas perguntas porque que você acredita que o bitcoin se destaca tanto mesmo tendo outras que se dizem tão promissoras ou até melhores do que o bitcoin teve até o desdobramento do bitcoin cash sim essa primeira pergunta ea segunda é você acredita que isso se mantém ou é muito difícil afirmar nesse mundo aí que a gente vive digital é difícil afirmar o que o que eu posso dizer que é não me parece que que haja um real sentido de haver tantas moedas digitais não tenta temos mais de centenas se você olhar o site coimarketcap.com você consegue listar todas elas e considerando os tokens os que são emitidos por meio de icos as ofertas iniciais de criptomoedas tem mais de 1300 é muita coisa nesse momento que o mercado especialmente em 2017 final de 2017 mercado esteve uma tendência clara de alta foi um bom market quase não há o custo marginal de se criar uma nova criptomoeda se criar um ice ou ele é muito baixo então faz todo sentido você criar algo às vezes são claros esquemas não tem nada por trás o sujeito faz um site faz um escreve um white paper com jargões rebuscados engana meio mundo e lança um ice ou que não tem nada e consegue captar dinheiro assim hoje o mercado está premiando um pouco esse comportamento até um pouco imprudente eu diria a parte dos investidores mas se olhar no longo prazo não me parece haver sentido ter tantas tantos projetos tantos blockchains com tantas propostas distintas acho que a tendência é alguns se sobressaírem e aí pode ser até uma forma de avaliar o valor de criptomoedas ou de blockchains é tentar entender quais são os projetos que realmente trazem algo diferente para a mesa que tem alguma solução superior ou fora da caixa é uma funcionalidade realmente inovadora que nenhum dos outros projetos está trazendo como é o próprio caso do bitcoin do etéreo sempre quando pergunto você prefere o bitcoin ou etéreo para mim não faz sentido essa pergunta do ponto de vista tecnológico é como perguntar você prefere a coca-cola ou exxon mobil são empresas com propósitos diferentes mas quando a gente olha a ótica de investimento é claro que a ação da coca-cola a ação da exxon competem pelo bolso do investidor da mesma forma o bitcoin ou etéreo ou éter que é a moeda da plataforma nesse sentido é preciso avaliar e tentar prever qual tem o maior potencial de upside mas como tecnologias para mim as suas funções estão cada vez mais claras e são projetos complementares bitcoin e etéreo para mim são complementares e não não estão concorrendo entre si mas no bolso do investidor é claro que ele concorre vejo aproveitando atravessando um monte de pergunta é eu ouvi alguém alguém falou para mim assim falou para você tentar descobrir no meio de tantas moedas né qual que pode ser mais interessante tenta rastrear onde que os grandes bancos estão você vê sentido nisso ou não necessariamente porque eles também podem fazer apostas de repente em alguma moeda enfim ou em algum sistema dentro de algum tipo de dentro do block change que pode não ir adiante ou não o que que você acha eu diria que não eu pelo menos não olha por esse lado para mim o ponto principal de avaliação que eu busco identificar um projeto numa criptomoeda num projeto de block change são alguns fatores como por exemplo talvez o principal deles seja o nível de descentralização do projeto pra mim criptomoedas ou tecnologias do block change quando a gente fala desse desse termo um tanto vago e amplo significam projetos que são descentralizados que são abertos que não há nenhuma nenhuma restrição de acesso que são um código fonte aberto também qualquer um pode auditar e inspecionar e que o a também um nível de governança o mais descentralizado possível o que eu quero dizer com isso que não tem um órgão central ou um grupo de pessoas com poder de decisão poder de alterar a norma o protocolo a qualquer momento exatamente esse é meu ponto crucial então eu tento avaliar esse quesito e não há uma métrica única onde se possa dizer esse é mais descentralizado que esse são vários quesitos é do ponto de vista de governança quanto quantos desenvolvedores estão auditando o sistema propondo melhorias inspecionando quanto de investimento tem infraestrutura por trás daquele protocolo quanto qual é a quantidade de nós da rede há uma série de quesitos não um único mas é uma um critério que eu busco avaliar e na minha ótica quanto mais descentralizado melhor e é quando você pergunta dos bancos em geral os bancos costumam os projetos que são justamente o oposto do descentralizado que são projetos mais centralizados ou sem descentralizados fechados ou às vezes que se chama de blockchains privados inclusive o próprio caso que não faz muito sentido né ser um que a antítese do blockchain tradicional aberto não precisa de nenhuma nenhuma autorização de acesso ou licença para inovar nem nada disso é antítese do blockchain por exemplo o caso do ripple que é se diz que é a moeda para os bancos o sistema para os bancos é um caso curioso porque ele é sempre centralizado se diz que o código fonte aberto ok mas existe até a empresa por trás do ripple que é o ripple leves hoje só se chama de ripple até a pessoa não entende que tem um protocolo sistema empresa que a mesma coisa mas tem também a moeda que é o xrp e que se valorizou brutalmente no fim no começo desse ano a ponto do ceo da empresa ou chairman da empresa que é o chris larsen se tornar por alguns momentos a quinta pessoa mais rica do planeta com 55 milhões de dólares é uma loucura mas quando você analisa a proposta do ripple e do toque o xrp que o ativo do ripple você olha do ponto de vista tecnológico faz sentido que esse toque para a tecnologia funcionar pelo menos ao propósito que ele se propõe que a função de ser um sistema alternativo ao swift para os bancos me parece que não então nesse sentido quando olha os bancos vão para esse lado talvez pode ser até um um sinal um contrário um sinal contrário então talvez esse no curto prazo pode ter uma influência no longo prazo não me parece ser os que vão prevalecer né teve o lance curioso né do ceo do jp morgan né fiz o comentário que bitcoin seria fraude mas ao mesmo tempo viram que o jp morgan estava comprando também teve esse fato aí que por isso que eu até chamo atenção e a gente tem visto que algumas instituições de grande porte tem participado também de algumas de algumas criptomoedas legal acho que a parte do do porquê que você é um entusiasta né como você mesmo diz principalmente no bitcoin acho que isso fica muito claro agora vamos falar um pouquinho sobre o lado aí que que fica um pouco nebuloso sobre o bitcoin como por exemplo a gente sabe que é o bitcoin ele é limitado né não não teremos infinitos é bitcoins acho que 2033 que talvez será minerado o último é uma estimativa nessa data praticamente 95% vai ter sido criado já terá sido criado legal é temos como saber onde está maior concentração de bitcoins exatamente não mas é possível saber quais são os endereços ou as contas que tem uma grande concentração de bitcoin o difícil é saber se são esses endereços estão vinculados a uma pessoa específica isso é não é fácil de identificar mas por exemplo o próprio criador do sistema é um misterioso satoshi nakamoto ele concentra milhares ou até eu não sei se já chegou milhões de bitcoins e que estão lá intactos e ele não moveu nada e esses endereços se sabe que era dele porque foram os primeiros a serem usados não pode ser de outra pessoa não e aí a gente entra na parte da mineração a gente entra no custo da energia acho que é uma parte mais crítica né ou a parte dos custos para se transacionar a demora para se fazer transações no bitcoin os críticos do bitcoin acho que batem muito nessa tecla né de que se a ideia é você ter uma moeda ou uma disruptura como dizem né da do estilo monetário que nós estamos acostumados como que isso seria possível se a gente demora aí hoje em dia é tanto para fazer uma transação o que que você acha aonde você acha que isso vai parar é você acha que tende a piorar porque o bitcoin ele entre indas e vindas ainda continua sendo o que mais se destaca acredito eu até ouvi exatamente hoje no teu bate-papo com a com alex que você comenta de que é que eu achei bem interessante que você falou que o mercado é meio que premia o mercado ele acaba premiando exatamente é é pela como é que foi a palavra que você usou é o mercado ele premia pela cultura mais conservadora pela conservadorismo exato foi isso que você falou então queria que você falasse um pouquinho disso dessas partes mais críticas e se você acha que exatamente essas falhas e essas limitações é o que fazem o bitcoin estar onde está então até voltando um pouco quando eu falei naquela análise o que eu busco identificar e avaliar numa criptomoeda no projeto de blockchain é o nível de descentralização nesse nessa lista de criptomoedas a minha avaliação é que o bitcoin segue sendo o mais descentralizado por diversos critérios e por ser dos mais descentralizados por ser dos que o projeto que tem uma grande força cerebral dedicada ao desenvolvimento do projeto como tem sido o caso do eterno também tem hoje um grande conjunto de desenvolvedores o bitcoin ele é o mais imutável para o bem e para o mal então para o bem no sentido por exemplo da sua regra monetária é os 21 milhões e não tem jeito dessa regra ser mudada porque em teoria até isso pode ser mudado se da noite por dia os usuários decidirem acho que essa regra precisa ser mudada os desenvolvedores concordarem realmente acho que essa regra tem que ser mudada e propor uma nova versão do software com 42 milhões ou com uma inflação perpétua e todo mundo apostar que esse é o que faz mais sentido todo mundo adota esse software e essa regra é alterada então a teoria até isso pode ser mudado mas como existe esse esse ethos no bitcoin que essa regra é pétrea é difícil de alterar o sistema descentralizado isso é algo realmente benéfico e na questão de prudência e conservadorismo os desenvolvedores do bitcoin acho que isso está se consolidando também é que para alterar o sistema especialmente quando é uma alteração que se diz não compatível com o passado em inglês é non backwards comparable e significa quebrar compatibilidade e significa que para uma mudança ser viável ser implementada toda rede precisa atualizar os seus sistemas e isso do ponto de vista de logística é uma tarefa quase impossível existe um trabalho de convencimento de tempo não é fácil e por isso que são muito prudentes os desenvolvedores do bitcoin para não causar uma quebra no sistema e ter perda até no extremo alguma perda de bitcoin perda até de confiança de como funciona a rede no caso das taxas de transações é o momento que estamos que a rede do bitcoin está passando pelo seu teste de amadurecimento talvez tenha passado da infância está na adolescência e faz parte do crescimento do sistema hoje as transações o valor médio de cada transação já passa milhares de dólares há quatro anos atrás era muito menor quando teve a transação a famosa transação das pizzas foi 10 mil bitcoins por 25 dólares duas pizzas não era nada hoje em dia é um sistema que processa transações muito mais valiosas então naturalmente as transações de menor valor vão acabar sendo precificadas transações para fora do sistema ou não vão entrar ou vão acabar precisando ser feitas de forma off chain e é quando a gente entra em off chain significa transações fora do block chain e é que a gente entra que eu digo num próximo ponto de inflexão do bitcoin que é a entrada ou desenvolvimento de protocolos secundários as segundas camadas de escalabilidade que vão poder prover ao sistema a tão desejada escalabilidade onde a gente vai poder transacionar com taxas pequenas transações menores e rápidas e rápidas porque esse é um ponto que as pessoas os principais críticos do bitcoin do bitcoin atual que é o pessoal do bitcoin cash o bitcoin a taxa é muito alta não tem transacionar ninguém no comércio vai usar o bitcoin ok esse ponto é válido mas mesmo no bitcoin cash no bitcoin o tempo médio de confirmação de 10 minutos não vai embora para um comerciante o comércio geral pagar e ter que esperar 10 minutos para confirmação é inviável então mesmo esse uso amplo no comércio como meio de troca meio de pagamento vai necessitar uma escalada um nível de camada de segunda camada de escalabilidade onde teremos transações praticamente instantâneas com taxas mais baixas e que não serão todas registradas no block chain então o block chain do bitcoin o centro do sistema a base principal ela é ineficiente por definição o sistema foi desenhado para registrar e guardar para sempre toda transação não faz sentido imaginar que vamos guardar toda compra de cafezinho na esquina ou da revisteria do restaurante etc não tem porque guardar para sempre todas as transações por isso que na evolução do sistema as transações on chain vão acabar sendo transações de maior valor monetário e transações menores necessariamente vão ter que ir para uma camada secundária de escalabilidade faz parte da evolução do sistema e essa questão de escalabilidade não é um problema restrito ao bitcoin todos os sistemas vão passar por isso se chegarem a ponto de serem muito demandados é o ethereum que já está passando por isso e também vai precisar das suas soluções de segunda camadas e qualquer outro sistema o bitcoin chegou mais rápido porque é o principal é o mais demandado mas não é um obstáculo inerente ou restrito ao bitcoin então isso é legal porque é tudo muito novo é tudo muito recente como você mesmo disse a gente tem poucos anos e ainda tem muita coisa para acontecer eu acho que o que chamou atenção até o bate papo que a gente fazia antes é poxa hoje a gente na bolsa né tem aproximadamente 600 mil 600 mil cpf né em bolsa hoje em bitcoin é somente em bitcoin e criptomoedas que a gente tem acho que é bitcoin nas exigências brasileiras como um todo mas principalmente bitcoin a gente já tem já passa do milhão né de pessoas que têm que estão investindo o que que e como que você enxergar isso é você claro obviamente que você você está no meio você é um grande defensor da causa como que você enxergar isso é você acha que é legal é bom uma algo que eu acho muito legal da tua parte que eu pelo menos da primeira vez que eu caí no teu canal até te falei foi que a sinceridade com que você passa as informações que é algo que a gente sempre procura muito porque a gente lidar com traders a gente lidar com investidores com pessoas que apostam nas nossas direções para aplicar o seu dinheiro então quando você sempre diz se você não estudou você não entende não faz nada então isso é muito bom entendeu então como que você enxerga assim essa multidão de pessoas que estão entrando né e como que você vê isso pois é o um dos motivos é que os fatores que levam essa esse grande número de pessoas cadastradas e negociando ou comprando ou usando é que primeiro olhando sua bota de investimento não há um valor mínimo de investimento assim como em algumas ações você tem você tem o valor mínimo da ação dependendo da ação e do preço que ela tiver não tem lote fracionário então é difícil você adquirir no caso de criptomoedas isso é muito mais fácil então facilita a entrada de qualquer pessoa de qualquer porte financeiro esse é um dos fatores o outro sem dúvida que a questão tecnológica de inovação isso chama atenção é muito bacana e para mim esse foi um dos pontos que me deixou fascinado e que eu sempre digo para as pessoas primeiramente tenta compra alguma coisa para usar para testar que você vê funcionando aí que você dá aquele clique você entende caramba isso aqui realmente é é extraordinário quando da primeira vez que eu usei computador que eu tenho internet que eu usei um iphone realmente chega arrepiar e essa sensação de experimentar ter a experiência do uso é fundamental e essa aura da tecnologia por trás que é muito bacana e por fim é claro que a busca por um ganho fácil rápido dado essa alta tão forte que a gente teve no ano passado atrai muita gente e aí eu esse lado negativo por isso meu constante alerta se você não conhece nada não coloque seu dinheiro estude o mínimo saiba como usar com segurança porque o risco de acabar perdendo até pelo mau uso é gigantesco e muita gente acaba gente com pouca instrução até acaba eu vejo isso na minha página no facebook nos comentários no canal muita gente aparece lá e eu sinto isso é uma responsabilidade que eu tenho porque eu também recebo essas perguntas pô é hora de entrar ou é hora de entrar quando eu vejo essa pergunta eu já digo olha melhor não entrar primeiro estuda entenda os riscos saiba quais são os perigos as vantagens as potenciais falhas entendo o que você quer com isso também entendo o que você quer com isso se sentir confortável aí começa a experimentar e acima de tudo não coloca o dinheiro que vai fazer falta porque esse é o principal também isso é muito importante com certeza porque aí o pessoal vai acabar vai perder o som então se você está perdendo o sono com isso já está entrando um pé errado é claro que a gente começou a falar sobre isso só duas perguntinhas antes da gente infelizmente já voou o tempo vai ser o traders room mais longo da história mas por uma boa causa é eu não posso deixar de comentar da cotação né hoje a gente viu uma queda muito forte a gente já está se aproximando né o bitcoin de quase 11 mil dólares depois de ter batido 20 mil no final do ano passado claro que a galera falou poxa o Fernando já chegou numa ótima hora o que que você vê né o que que o que que você está olhando para o que que você tem acompanhado que justifique toda essa essa volta aí esse 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 recuo da cotação do bitcoin nesses últimos tempos talvez o principal ponto seja que olha o fato é que subiu demais essa alta tão expressiva que foi em 2017 apenas o bitcoin subiu 15 vezes o éter subiu acho que foi 50 vezes o final e agora subiu mais um pouco e outras mais ainda isso por si só na minha avaliação já pediria por alguma correção e é quando a gente soma alguns fatores que podem trazer incerteza para o mercado rumores de que a Coreia do Sul estaria proibindo que depois foi desconfirmado ou rumores que a China mais uma vez sempre a China está restringindo ainda mais vai tentar barrar a negociação de criptomoedas que na prática já barrou inclusive já está quase inexistente negociação lá isso faz com que traga que os temores emerjam e aí uma correção que já estava aí latente acaba sendo acelerada e a gente vê essa queda repercutindo em toda a classe de ativos criptomoedas o que acho que é importante ressaltar é que eu sempre olho como um play de longo prazo tem que ter uma visão de mais longo prazo e dada a volatilidade também é essencial que não entrar num momento único seja lá quem está olhando decidiu botar 50, 100, 1000, 10 mil o que seja o montante que decidiu colocar nesse ativo nessa classe de ativos não entra num momento único porque se não vira aposta binária é a loteria foi para cima ótimo, foi para baixo você perde o sono até para sentir o mercado até para sentir o mercado e aí em momentos como esse você tem uma janela até de entrada você comprou um pouco lá atrás agora caiu você pode entrar e faz um preço médio e não perde o sono aproveita até pode até comemorar uma queda Pô Fernando eu por mim eu tenho sinceramente perguntas ainda no Instagram perguntas do Facebook perguntas minhas mesmo e infelizmente peço desculpa caso não tenha atendido mas o Fernando está aqui com a gente com certeza a gente vai conseguir dar continuidade espero sem dúvida você está super convidado a bater papo com a gente aqui com certeza foi muito esclarecedor eu tive a oportunidade de ler o teu livro o primeiro livro de criptomoedas com isso também eu queria te presentear com o meu livro meu livro que chama O Sobe e Desce da Bolsa e da Vida o pessoal a grande maioria daqui do grupo já conhece o pessoal com certeza que me segue também conhece também o professor Cabral que está me olhando aqui com certeza também já leu e releu então poxa muito obrigado espero que todos vocês tenham gostado vou deixar o Fernando aí finalizar se você tiver alguma dica alguma recomendação algo que você queira deixar aí fica à vontade Fernando muito bem eu que mais uma vez agradeço o convite ao Alisson obrigado pelo livro vou ler também e esse mercado é fascinante sempre que eu posso recomendar estudem procurem aprender não vão atrás apenas de um ganho rápido e fácil há muito mais por trás e vocês vão ser vão ser surpreendidos e vão ficar ainda mais fascinados por esse mercado que está recém começando apesar de eu estar há cinco anos o Alisson está entrando agora recentemente é o início na minha avaliação de uma nova era ainda tem muita coisa para acontecer e aí pode acompanhar meu canal no YouTube o que eu postar redes sociais estou sempre lá dando os meus pitacos sobre o mercado com certeza então muito obrigado para todos vocês eu vou deixar os links aqui para vocês acompanhar o Fernando o Twitter dele a página do Face o canal e bom espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei nos vemos na próxima terça-feira muito obrigado valeu